Salve muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, eu estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo para vocês agora o vídeo que saiu recente lá do canal do Voicemaker, que é... Balandragem Ninja, episódio 7 O Naruto pode ser um pouco... E de volta para aquele meme que a gente conhecia, né? Eu estou dando esse negócio de... O Naruto pode ser um pouco duro, às vezes... O Negão pode ser um pouco... É... Duro, às vezes... Isso ficou estranho Bom, bora ver naquele meme, o esquema de sempre, para vocês verem, misériações Bora! Lá vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o Negão, se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark, e aqui a minha Fai de Black também está comigo aqui me acompanhando hoje Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações E vocês já sabem, o esquema do canal Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem namora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Fala, rapaziada! Assuma aqui de novo Sentiram saudade? Eu senti, hein? Rapaziada, vou direto ao assunto, porque senão vocês vão enjoar da minha cara Bora! É o seguinte, eu havia chamado a Kurenai para assistir alguma coisa lá em casa, né? Assistir alguma coisa, tá ligado? Não, 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 não Propagandês, quer ver? Oh, tem como recusar não Só que aí ela falou que não queria ver filme agora não Queria ver uns anime, tá ligado? Queria ver outra parada Aí eu falei, qual é a Kurenai? A gênera falou da tal da Crunchyroll Sabia, meu irmão, sabia É o site, é o aplicativo, é o show de catálogo de animes Tem tudo que é gênero lá Pra rapaziada que gosta de porradaria Dragon Ball Super Pra rapaziada do vôlei Haikyuu Pra rapaziada da caça Hunter x Hunter Pra rapaziada da pirataria One Piece Pra rapaziada ninja Naruto Ei, esse não é o aluno do Kakashi? Rapaziada, são vários animes pra tu assistir com tua mina ou com teu macho Abraçadinhos com cobertor Aí, chama lá aquela mina pra ver um Crunchyroll, tá ligado? Sempre dá certo Confia no Tio Asuma Ei, ei, confia Você pode assistir de graça Porém, com a conta premium Você tem alguns benefícios Como assistir sem propagandas E também o SimuCast Pra você ver os animes logo depois de lançados O negócio é bacana E você pode testar grátis por 14 dias É pra acender Ou não é pra acender O link tá na descrição, rapaziada É isso aí Agora, se vocês me dão licença Rapaziada Ô, meu Hokage Nada do meu... Nada ainda Essa eu não entendi Bebida Mas eu não quero estragar o funeral Takashi Cê tá me ouvindo, né? Cê tá fazendo... Arrumpado Meu olho Devolve meu olho Seu filho da porra Obrigado pelo presente, Obito Você foi um grande amigo no final Ô, Lazarento Acorda aí, tá na hora Me trata de levantar e tomar um banho Que minha casa não é isqueiro Não, tu tá perdendo a carniça? Tá que pariu Vai procurar um gelo pra enxugar, vai Minha casa, minhas regras E essa é a hora de acordar por aqui, viu? É mesmo, é? É Foda-se Ei, seu caolho fadoreto Levanta dessa cama Ah, vai brincar com teu dog laranja na tua barriga, vai? Eu lembro dessa aí Não, tô bem, tô bem Não, pois é Eu tinha comentado que tava com fome e tal E do nada ele desmaiou igual um pedaço de bosta Deve ter acabado o chakra dele Quis dar uma de fodão e agora tá aí Todo cagazo Só que o que roubou um olho Você acha um pica Ele roubou um olho? Roubou Esse professor aí é mó bandido Que copiou mais de mil jutsus Mas só usa dois Jutsus mais inúteis que uma pedra Pedra? O que você diz? Pedra? Ô, Bito Arrufado! Devoca meu olho Ei, cabelo de palha Não é hora de ter flashback, não Pô, não posso nem sofrer mais Vocês são chatos pra coróia, hein? Pra coróia? Tô muito decepcionado depois da luta dos Abusa Tive que carregar vocês Venci o cara sozinho É tenso A gente literalmente te salvou O que você tá falando aí, ô? Na verdade, isso fazia parte da minha técnica Aí mentiu Devido a isso, vi que eu de fato Precisarei ensinar técnicas ninjas pra vocês O que é uma pena Achei que poderia ser professor só enrolando vocês Tô vendo que vou ter que ensinar as paradas Vai ensinar algum jutsu de raio? Não Algum jutsu de cura? Não Algum jutsu que vai ser mais forte que o do Sasuke no formato de bolinha azul? Não Não O que? Vocês vão aprender a subir em árvore! Merda Que merda, hein? Ai, ai, ai A caixa era muito sacana Quem é meu pai Queria só saber Eu queria aqui no céu É homem Eu acho Nenhum Nenhum Muita coisa Eu também Eu também O que eu escuto aqui Oxi É verdade Aaaaaah 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 Malandragem Ninja Episódio 7 Aaaaaah O Naruto pode ser um pouco... Aaaaaah Aaaaaah Baitola? Senhor Zabuza, acorda aí Tá tranquilo agora Zabuza? Aaaaaah 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 Desacorda... Ei! Simbora! Simbora! Seguir No meu pito! Eu tive um sonho terrível! Sonhei que tinha perdido pro Kakashi! Imagina que humilhação! Tendo imobilizado totalmente o Kakashi! Perdendo pro uns moleque mijão aí! Que alívio! Ainda bem que foi só um sonho! Aaaaaaaaaah éeeeeeeeeeeeeeeeeee Foi só um sonho grounds. Fala pra mim que foi só um sonho! Foi um sonho Bem sonhado senhor Um sonho muito bem sonhado Ainda bem Enfim, agora quero me vingar dele É pessoal a parada agora Ué, mas não foi só um sonho O meu sentimento é tipo de namorada psicótica Quando sonha que o namorado tá com outra mina Não tem conversa Fico puto Senhor Zabuza Oxente Tirei a máscara E daí porra Mó cara de bicha O que o senhor vai querer pra janta hoje? O que tem pra comer? Sopa Sopa não é janta porra É claro que é É muito gostoso isso E faz bem pra saúde Quando bem escolhido Dos ingredientes Então o senhor Para com essa porra nojento Tô resfriado porra Parece até que eu me molhei Peraí Eu tô molhado O que é isso? Choveu Choveu? Choveu E eu dormi No chão Numa floresta Na chuva Sem camisa Foi E você deixou eu ficar aqui Jogado no chão Ah Zabuza Você tomou um pau do cacacho Dos moleque mijão mesmo Nojo Seguinte rapaziada Tô de moleta Nunca mais vou andar Acabou o Naruto Acabou o que? Sacanagem A missão de hoje É subir na árvore E pegar uma goiaba pra mim Pegar tu Eu já não falei Que tô de moleta Se o animal Mas você Cala a boca Isso é um treinamento Para concentrar o chakra nos pés Chakra é a energia Ah Sakura Explica pra eles aí Tô de moleta Ué Mas o que? Muleta Ó Fulgado Enfim Chakra é uma propriedade Voltada pra agricultura Que pode conter animais E plantações É como um sítio Aliás A minha tia tem uma chata Carai Nada viu O que ela tá falando aí Ué Eles já sabem O que é chácara De energia vital E tals Pra ficar repetindo explicação Igual no anime antigo Lógica básica Gente Pô E eu queria ganhar um tempo Pra não treinar eles Tá Vou mostrar como é que faz Tá vendo É mole Pensei que você tá de moleta Era um problema Ah é Esqueci Aqui é roubado Naruto Vai lá Sobe a árvore Ué Mas como é que faz Você tem que colocar na cabeça Que você quer muito ser Hokage Muito Muito Isso é fácil Aí só Ah Nem o Naruto é burro assim Pra cair nele Sério Pai Tu já tá no papo Muito Não deu certo Sensei Dessa vez eu pensei Que você não seria tão burro Você é incrível Não para de me surpreender Falando sério agora Vocês precisam concentrar o chakra E meter no pé Aí é só subir Mas essa é uma técnica Muito avançada Vocês moleque mijão Não vão aprender De uma hora pra outra Naruto É muito burro Sasuke Só fica pensando em vingança E a Sakura É que surpreendeu Caralho Que isso Me enferrando Que a Harumi Foi a primeira a subir Da árvore Isso é canônico Aconteceu no mangá Ah Que isso Gente Vocês também conseguem Vai Vamos aqui Globo Globo Ô Aproveita que tá em cima Pega uma goiaba pra mim Vamos lá Sasuke Você consegue Só pensar que essa árvore É o Itachi Pisa nela Pisa nela com força Ah sua árvore Estrota Eu vou subir em você ainda Ah lá Passação de fome Tipo Naruto Burra e não admite Que precisa de ajuda Sakura pode me ajudar Impossível Ah lá ó Ah lá ah lá Ah lá ah lá Me passa os macetes De como sobe na árvore Tem que ser lindo E maravilhoso Igual a você Ou dá pra fazer sem isso Hã? Poxa Conta aí vai Por favorzinho Ah tá Conto sim Ai obrigado Sakura Você se faz de durona Mas é tão gentil Tão caridosa É por isso que eu te amo Quer dizer Não é só por isso né Tem vários ultimadoras Buruto Oi Por que você fala isso? Isso o que? Fica dizendo que eu sou Bonita e legal E que gosta de mim Você gosta de mim? E a verdade? Caraca Olha lá Sasuke Olha lá Mano E agora Eu consigo fazer cantadas Fingindo que é meme Ok Isso é de boa Mas falando sério Daí outra história Eu tenho coragem pra isso É claro que eu tenho É você Hokage Não vou? Tô certo Dá pé baio Comparado com isso O que é se declarar Pra garota que eu gosto Moleza Vai lá Narutão Uzumakão Manda Uzumakão Lanza Sakura Sakura Quê? Eu posso ver em árvore Puxa vida Quase Quase Mas é bom assim É bom porque aí dá mais drama pra parada Faku O resfriado me pegou de jeito Faz silêncio Que finalmente vou descansar Depois de tanto trabalho Tanto esforço Lutas Finalmente Descansar um pouco Mas é um vagabundo mesmo Passo o dia inteiro dormindo Faz nada Dator Chega mais perto Que eu não tô te ouvindo direito Não tô ouvindo você direito não Chega aí Levanta dessa cama Vai trabalhar Você não é o tal dos zábios É meu monte O demônio Não ganhou o cú Se tu relar nele Eu vou te dar um tiro Ai socorro Fui tocado por um LGBT Estou transformando Ai minha Masculinidade Fágil Relaxa Vamos te proteger Ela parou a nossa espada Bicho Como isso é possível Bicho Sei lá Vamos perguntar pra ela Bicho Mas é ela ou ele Bicho Ué Tem voz de mulher Bicho E voz de homem Também Bicho Como a gente Chame então Bicho Fudeu Bicho É só perguntar Pra mim Bicho Agora eu saio fora daqui Se não eu puxo Meu 3 oitão Eu vou embora agora Só porque Eu me caguei Nas calças Tá bom Adeus Esqueceram as espadas Bicho Ah é Bicho Esqueci Fui mal Obrigado Raku Meu nariz Está entupido Pega o neo-soro Pupai Que merda Não dá pra subir Nisso aí não Abre filha da puta Raku Raku Eu tenho tratado Com o naruto Com o naruto Não consegui nem fazer um clone Dois dias atrás Ah não Isso aí não dá não Vou me revoltar Ih rapaz Vou seguir o conselho da Sakura Parar de ser burro Isso aí é conselho Na minha cabeça Então isso que eu Pensar Nossa Parece bem útil Agora eu vou subir na árvore Se O cara vai ficar buzinando aqui mesmo Sério Vamos continuar Espero que não esteja saindo pra vocês Mas é bem provável que esteja saindo Enfim Droga Eu tava tão focado em pensar Que esqueci Como é que faz pra andar Naruto Hã? Você pode Me dizer A dica Que a Sakura te deu Você não tá conseguindo Então quer dizer que tem algo Que eu sei fazer Que você não consegue Só faz pra lembra Eu não tô conseguindo Consegue Consegue porra Porra nenhuma Mas Será que Você pode me ajudar Cara Poxa Sasuke Nesse caso Então Se vira Que filho da Coeira Ajuda sim Ajuda sim Ai caraca Solamo Carai Ai Naruto Deixa eu te perguntar Você sabe por que o Sharingan é vermelho? Por que o Sharingan é vermelho? Não Por que? É pra vermelhor Vermelho Ah tá Entendi Vermelhor 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 Por que assim Vermelho Ah que verda Aí velho O que é a vida aqui na Vila da Neva Absurda O cara entra dentro da tua casa Mete a máquina da tua família Come a bunda da tua mulher Come a bunda da tua filha Come a tua bunda Você não pode falar nada Você tem que ver o dedo na bunda E nem ir na delegacia de polícia Porque você não tem uma arma delicada Porra que merda que é esse país? Cara Ficou perfeito mano Ficou perfeito a voz do hambúrguete Na voz desse velho Cara Ficou muito boa Mano na moral Vivo na árvore Carreguei o Sasuke Ué mas Não é você que tá Sendo carregado Ele tá mentindo Porra Ah então parabéns Porra Merece até um like No vídeo depois dessa É isso aí Dá like no vídeo Eu vou ter um gag Tá certo Na temporada Naruto Você tá com a bunda Em cima da minha mão Levanta levanta Porra Ah mas eu vou dar uma peidada aqui primeiro Filho da Então é só ficar de boa Enquanto constrói a ponte Mole mole Como se vocês fossem conseguir ajudar Bando de merdão Como é que é? Meu pai cagado morreu nessa vila cagada Agora quer matar meu amor cagado Sem dar-se cagado Sempre será cagado Não tem como mudar isso A gente só nasce pra se ferrar É a vida Tem que aceitar e pronto Aí moleque Cala tua boca Só fica chorando de mimimi aí Quer resolver o teu problema? Engole o choro e corre atrás Porra Carreguei Naruto você Tá certo Enquanto continuar agindo Feito um figurante É só isso que tu vai ser Caraca mano Muito bom O clima ficou pesado aqui Aí Vai ter sobremesa? Se não tiver é gay Fica assim não Figurantinho Ele é um Babaca Eu sei Eu sei Pô Botaram a voz de um adulto Não é criança cara Até um pouco responsável Por isso inclusive Não Meu adulto fumante Adulto Babaca Mas tente entender Ele é um garoto legal Mas é O Naruto pode ser um pouco Um pouco Um pouco o que? Um pouco Nossa Esqueci o que ia falar Não deve ser nada importante Foda-se Mas Mas Tá Pera Lembrei O Naruto pode ser um pouco Burro Às vezes É verdade É verdade É verdade Ele chorar Mas o Iruka disse que ele chorava muito Ficar zangado eu já vi Bastante inclusive Ele fica muito zangado Bom Ou se dá por vencido Ele está sempre disposto a melhorar Para poder falar para o Sassoon Que ele é melhor Ele quer ser respeitado Nem que seja pelo medo Ameaçando mandar para a bilhotina É um sonho dele Que a vila pague caro Pelo que fizeram com ele E o Naruto daria a vida por isso Sem hesitar Até porque O protagonista não morre Então é mole Meu palpite É que ele se cansou de chorar E descobriu um poder super forte Dentro dele Ou Ele é a reencarnação De um ninja poderosíssimo Falei demais né Nasce um novo câncer Puxo Can't read my Can't read my No he can't read my Poker face She's got me like nobody Can't read my Olha É o moleque mijão Que tava com um ninja sacana Que o mais fácil da minha vida Nah Faça assim nem tem graça Cadê o gameplay Acorda menino Acorda Acorda menino Acorda aí E rapaz Caramba Que moça linda Se eu já não fosse apaixonado pela Sakura Até tentava investir Mas eu sou fiel ao meu amor De uma pessoa só Tá dormindo aqui por quê? É porque eu tava treinando pra serrocargue Tô certo Da Tebaú Caraca É o meu sonho Aí todo mundo vai me aceitar Se não vai pra guilhotina Poxa que legal Você quer Ser aceito Mas vem cá Que papo é esse de guilhotina? Ah é porque o pessoal me trata como se eu fosse um monstro Me maltratam pra caramba Se é assim eu vou agir como um monstro mesmo Pronto Olhou todo pra mim Ou maltratou criança órfã Papum Sabe garoto O mundo às vezes pode ser muito cruel O que as pessoas fazem com você pode te tornar uma pessoa amarga Depois de muito tempo sozinha na rua Mano essa mulher é muito gata mesmo Tô todo bobo aqui Um conselho Seja quem você é Não o que tentam te tornar Nossa Além de linda Você é uma moça muito inteligente Que papo é esse de moça mano? Tá louco? Ah que que é isso? Sou baixo parceiro Eu hein Desculpa Eu não tinha percebido Eu tô indo embora Tu é esquisito Tchau tchau Quero mandar um salve e um abraço Para todos esses mitos que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro desse canal E tenha acesso a vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço e um salve do agente negão Valeu Cara na moral Quando eu vi o Raku pela primeira vez Eu também pensei a mesma coisa Eu falei caraca mano Pô bonita pra caraca Quando eu falei Homem mano Eu acho que eu tive a mesma reação que o Naruto Na moral cara Agora eu entendo porque que esse nerd odeia Naruto Tem esses momentos assim meio chola Mas enfim Bom e isso aí Eu espero que você tenha curtido o meu react aqui do Vice Sender Que o link desse vídeo deles estará na descrição E eu vou ficando por aqui Deixe nos comentários o que vocês acharam do meu react Me dê sugestões aí Para poder melhorar E é claro Deixe sugestões também de vídeo Para a gente ver juntos Beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Aleixandri Maria Aleixandri Maria Grátis Bal A rising date ốt In rugby Green Em